Vem pra cadeia rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, traz a lenha pro fogão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem pra cadeia rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã.